Estamos de volta com o balanço geral desta segunda-feira, começa uma segunda-feira movimentada. Agora é hora da gente te mostrar o que a nossa região tem de melhor. Embora não seja considerada uma cidade turística, Cristiúma recebe muitos visitantes, principalmente os que vêm a negócio. Mas sem eventos, convenções e feiras, o setor sofreu bastante. A expectativa para os próximos meses, no entanto, é de retomada. E por isso, a cidade está se organizando para atrair novos visitantes. Embora não seja considerada uma cidade turística, Cristiúma recebe muitos visitantes, principalmente os que vêm a negócios. Mas sem eventos, convenções e feiras, o setor sofreu. A expectativa para os próximos meses, no entanto, é de retomada. E por isso, a cidade está otimista e se organizando. A gente está com uma expectativa muito elevada. Todos os segmentos estão se preparando, estão esperando que a gente retome muito em breve a normalidade no atendimento, nos serviços. O público está mostrando que está sedento por consumir, que esse tempo que ele ficou enclausurado, de restrições, de não poder usufruir o que a cidade oferece, fez falta. E ele está voltando. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis. Nós estamos muito otimistas para que este final de ano, este novo verão e o 2022 seja muito produtivo para o setor. O Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes se uniu à Via Gastronômica para pensar ações em conjunto. A intenção é que o turista que vem à cidade fique por mais tempo, conheça pontos interessantes e faça as refeições por aqui. O nosso desafio agora é ampliar esse leque de opções que a gente tem, fazendo com que essas pessoas fiquem mais dias na nossa cidade, que elas venham também a trabalho, que é um dos nossos suportes, o turismo de negócios, o turismo de eventos, mas que elas também têm opções para ficar aqui mais dias desfrutando das coisas que a gente tem na cidade. Nós temos aí mais de 14 pontos turísticos no município, todos eles mapeados, em bom estado de conservação e funcionando. Nos hotéis, os visitantes geralmente pedem dicas do que fazer na cidade. Uma das três minas abertas para visitação no mundo está em Criciúma, e a gente não conhece isso muito bem ainda. Mas bastante também a questão da gastronomia. Hoje, Criciúma à noite, tem uma gastronomia muito boa, vários pubs, restaurantes, casas italianas, churrascaria, comida oriental. Então, a gente acaba divulgando bastante também nesse ponto, a gastronomia local. Criciúma tem atualmente 14 hotéis em funcionamento na cidade, oferecendo cerca de mil leitos de hospedaria. Além disso, o setor gastronômico também é forte. São mais de mil estabelecimentos, gerando 6 mil empregos de maneira direta e outros 20 mil de maneira indireta. Mais do que nunca, o segmento de gastronomia e hotelaria, ele está reunido, está debatendo, está discutindo, e não enxerga mais o colega de segmento como concorrente, e sim como um colega para fomentar e desenvolver, porque o mercado está aberto e está para todos. Tem público, tem segmento para todos os participantes desse mercado atuarem. Então, hoje a gente está em um nível de união e organização muito positivo. Recentemente, o plano de turismo de Criciúma foi apresentado na cidade, organizando atividades para os próximos anos. Entre as primeiras ações está a instalação do CATE, o Centro de Atendimento ao Turista, no Parque das Nações. O espaço deve ser inaugurado em novembro, para centralizar informações e dicas de lazer, gastronomia e diversão. Como ações imediatas, o lançamento do site do turismo, que deve ser lançado nos próximos dias, a gente está na parte final de revisão. E também temos a instalação do CATE, nosso Centro de Atendimento ao Turista. A gente está com uma concepção diferenciada de CATE, não ser única e exclusivamente um ponto onde as pessoas vão buscar informações, mas também de interatividade, onde as pessoas vão poder acessar o site do turismo, elas vão poder ver os vídeos institucionais do município. O próximo passo deve ser um levantamento de informações. Os estabelecimentos querem ajuda do poder público para identificar melhor o perfil do visitante de Criciúma. Chegar nos hotéis, chegar nos restaurantes, chegar nessas grandes empresas que fazem negócios em Criciúma e levantar qual a média de público e por quê, quais as razões, qual o perfil, porque a gente vai desenhar um raio-x, a gente vai saber qual faixa etária, qual o poder econômico, qual preferência, por que vem, quantos dias fica, qual a média de retorno. Isso é fundamental para o segmento.